Vitor aprendeu a fazer pão de queijo com uma autêntica mineira, a madrinha dele. Mas a receita dela era a tradicional, com polvilho, leite, óleo, ovos e queijo ralado. Mas ele resolveu incrementar. Aí eu resolvi botar uma assinaturazinha aqui. O que você fez? E aí eu peguei a massa dela tradicional e adaptei ela para queijos especiais. Ele já desenvolveu nove sabores. Além de queijo na massa, também tem no recheio. Tem um que é doce, com goiabada. E até um vegano, que não leva óleo, leite nem ovo. É feito com inhame. Não é igual ao pão de queijo tradicional, não. Eu não vou mentir, mas assim, ele é... Inclusive a gente até fala que ele é surpreendente. As pessoas também podem inovar em casa. O segredo, ele explica, está em encontrar a liga da massa com cada queijo. E o recheio é a gosto. Vai bem no café da manhã, no lanche. Serve até de tira gosto. O Vitor, por enquanto, fabrica em pequena escala. Mas não para de criar. Nós temos o de... O ronçola com figo. Tem o de Nutella também. E também tem doce de leite. E vai sair uma formada. Eu tenho certeza que muita gente em casa, nessa hora, está doido. Porque pão de queijo é um negócio que desperta frisson. É quase uma unanimidade. E eu ainda tenho aqui um cafezinho, que é o que melhor combina com pão de queijo. Morram de inveja. Eu já tenho seis tipos aqui na minha frente. Vou provar de todos. E é um negócio com uma margem de erro muito pequena. E você, inclusive, está pensando em mandar para fora do Brasil, né? É isso. França, Itália, Suíça, são países que produzem muito queijo. E no Brasil, nas feiras de exportação, pão de queijo é um produto que faz sucesso no mundo inteiro, né? Eles ainda não têm. Mas a gente já tem. Então, vamos provar. Por esse aqui, de que que é? Esse é provolone. Provolone, vamos lá. Bom dia, papo.